Paulo, da família, hein? Chegou o dia do médico, hein? Tô indo no médico ver a minha dor. Essa noite eu tive uns quatro pesadeiros, galera. Uns quatro pesadeiros. Sonhei que eu tava no meu caminhão no Brasil e quebrava. Tá doido, motorista? Nem conta. Beleza? Nós vamos no médico agora. Eu vou no médico de manhã, que é o do braço. E à tarde eu vou ver o do nariz. Então tem dois médicos hoje e amanhã nós vamos roxar o bambu, galera. Tem que roxar o bambu e o caminhão tá parado. O caminhão parado não dá dinheiro. Beleza? Minha filha vai comigo lá. Minha esposa, tão saindo ali, tô esperando elas. Beleza? Entendeu? Bora lá, galera. No médico. Quando eu tô em casa eu evito ficar dirigindo. Por causa do meu braço tá doido, sabe? Então eu evito fazer qualquer esforço no braço. Entendeu? E hoje vai ser a Poli, minha motorista particular, né, Poli? Vamos lá. Que já, já vai se consultar. Saímos do médico. Já vou falar. Mais bravo ainda. Saímos do médico. Pior do que antes de ter ido. Mas eu vou explicar pra vocês. Tomar um cafezinho e vou mostrar pra vocês. Passando pra tomar um cafezinho, galera, vou explicar pra vocês qual foi o babado lá do médico. Beleza? O Poli já tá até ligando pra outro médico. Já tá ligando pra outro aqui, ó. É o seguinte, o procedimento deles é mandar fazer o raio-x. O raio-x, eu pensei que ia pegar negro, pegar carne. Não, pegou só o osso. O osso eu sei que não tem nada no osso. Mas tá, a primeira etapa foi, não deu nada. Não pode pedir uma ressonância sem pedir o raio-x. Aqui é diferente. É. Então, não deu nada lá, não apareceu nada. Por quê? Porque tirou do osso só, falou que a minha cartilagem tá boa. Não é negro. Você tá vendo, cara? Ela é na inglesa, né, gente? Ela vai sentar, marcar outro. A médica falou... Tem bronca nele, porque tá querendo não ir dar isso. Não, a médica falou pra mim que um pouco é feliz. Essa idade chegou, galera. Dói aqui, dói ali. Então, é isso aí mesmo, é normal. Tomar um café, eu vou mostrar o café nosso pra vocês aí. Mas a médica falou que precisa fazer exercício físico na academia e tudo. É complicado, gente. A idade vai chegar. Não, tá maneiro. Tá só o pó da rabiola que nem eu brinco. Ó, o café da manhã. Esse aqui é café da manhã. Chegou o da pole e o da mãe e o meu não chegou ainda, ó. Fala o que tem no seu pole. Ovo, torrada, batata e sausage. Só que vocês vão falar, nós não comemos nada de manhã, agora já são meio-dia. Então, é um almoço pra nós. Depois nós vamos comer de novo lá pelas 5. É, e o da mãe, olha que bonito. Abacate, ovo e um molhozinho e batata, gente. Ó, batata meio que agrelhadinha. Ela é tipo cozida. É cozida e prensada na chapa. É, e ela tem cebola no meio. Ah, e tem bacon também. É, uma delícia. Deixa eu mostrar no meio, Luciano. Ó, eles usam muito abacate. Aqui o meu vai vir abacate também, já eu mostro pra vocês. Chegou o meu, galera. Olha que coisa linda, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, tem aqui debaixo do ovo, ó. O meu pediu o ovo molinho pra derreter, mesmo assim, eu gosto. Tem batata, tem vegetal, abacate. Deixa eu olhar, ó. Tem bacon. Tem bacon, tem tudo aí no meio, ó. Tá vendo? É tipo um almoço. Ó, vai virar com frutas. Torradinha, quentinha e linguiçinha. E uva ali. E uva aí. E um creme aqui também, ó. Beleza? Vou falar o valor, não é, pagou aqui. Essa é uma rede, eu nem lembro o nome dessa rede, né? É igual a... First Watch. Fala novo devagar. First Watch. Em português seria a primeira... Primeiro... Primeira olhada. É, primeira vista. Aí, galera, tava uma delícia. Olha a conta. Quarenta e nove, mais uma gorjetinha de dez, quinze por cento. É isso aí. Gente, tinha muita comida. Eu nem aguentei comer meu ameás batata. Não, bem comida bacana. Tipo um almoço mesmo. Nossa, eu tô muito triste. É, a gente fala café da manhã, vocês falam café da manhã, só que agora a gente já comeu às cinco da tarde, seis. É, é um almoço mesmo. Olha que bacaninho o restaurante. Bem americano aqui. Só tem americano aqui dentro, viu? Bem legalzinho. E ela, geralmente, cobra na mesa que eu tenho que vir pagar, que eu deixo a gorjeta aqui com ela. Vamos ficar enrolando. Por quê? Porque o outro médico comeu às três e nós estamos longe de casa, uma hora e pouco. Então, a gente foi tomar um cafezão e agora eu vou entrar no mercado de coisas naturais aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês pra... Até da hora do médico. Do... Da respiração. Só enrolação de gó de médico, cara. Vai lá, pensa que vai resolver. Marca dez exames pra frente. Dali três semanas, dali um mês. Fica só o pó da rabiola. Nossa, tem coisas naturais aqui. Coisa linda, olha. Só coisa de qualidade aqui. Só coisa de qualidade e carinha, viu? Eu comprei uma vitamina pra mim. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou tomar esse ômega 3. Isso que é bom. Porque eu já tenho cinquantinha, né, galera? O Paulão já tá com cinquantinha. Vou tomar esse daqui, ó. Beleza? Vou tomar outra vitamina C que eu vou pegar depois também. Quem lembra da Guaviroga? Quem lembra? Quando eu era criança tinha não sido meu pai. Saindo do mercado. Olha a máquina que tá aqui, moçada. Pneu Michelin. Hã? Quanto que não vale um carro desse, hein? Porque eu quero mostrar pra vocês. É jipim aqui, ó. Minha filha que tem um sonho de ter um jipim desse. Quem sabe mais pra frente, né? Não é novo, hein? Pelo que eu tô vendo, ele não é novo. E olha como é que aqui é... As galera saem, vai lá pra dentro do mercado. Fica lá uma hora pra lá. Tem um rádio PX. Ninguém mexe, tá vendo? Se bobear, tem até dinheiro ali, olha lá. Olha aí. Raiban, viu um raiban ali. Top, né, cara? Tá vendo? Fica parado aí. Olha a placa bonita. Essa é a placa personalizada. Nice! Thank you. My favorite. Ela falou que é o favorito dela. Deve ter mais. Ah, can I ask you what the year is the ship? This is an 07. 07? É, I saw it's like a beautiful, but it's not brand new, não? No. My husband just did a bunch of the, like the trim reform, so it makes it look newer. And now it's old. This one I'd love to have a 76. Congratulations. Rasguei o inglês com a mulher ali, hein? É o 07, o ano do jipinho. Não parece, tá vendo? Tudo é o cuidado. Ela ama o carrinho, falou. Mostrar umas casas bonitas aqui, enquanto não dá a hora do meu médico. Olha! Olha, que coisa mais linda. Tudo sem murro, não é condomínio fechado. Olha, vocês veem. Não é condomínio fechado. Só mansão, galera. O medo de preço aqui, pode dizer, o quê? 2 milhões de dólares? Mais ou menos, não. Acima de 1 milhão. Essas grandonas aí. Olha isso daqui, pai. Acima de 1 milhão de dólares. Olha atrás, que linda. Olha aquela ali. Só casa top na rua, galera. Olha essa casa, gente. Que chique. Todas acima de 1 milhão de dólares. Ah, tem umas aí que vai longe. Eu acho que vai. É, é. Tem umas fraquinhas também. Olha aqui, umas fraquinhas, bolha. É, vai. É coisa que depende do tamanho do lote também. Você pode ferver. Tipo, essas aqui é 700. Olha o tamanho da mansão. Olha o tamanho. Galera, lembrando que a minha filha é corretora de imóveis. Quem quiser comprar casa aqui só com o visto de turista, você pode comprar casa aqui sem sair do Brasil, se você quiser. Ó, já tá vendendo casa, hein? Pessoal, vocês podem ver a casa do Brasil. Eu faço ligação de vídeo, mostro a casa por foto. E dá pra fazer o closing também, o fechamento da casa do Brasil. Eu já fechei assim com o cliente. É muito tranquilo. A gente entra por Zoom. Com, aqui a gente chama de notary, acho que é, como fala no Brasil? A pessoa que notariza. Notary. Cartório? É, tipo a pessoa do cartório. A gente entra por Zoom, a pessoa mostra, você mostra sua identidade. A gente faz tudo certinho, tudo bonitinho. Você assina pelo computador e faz o close da casa e eu te entrego a chave quando você chegar aqui. E aqui, galera, o preço nunca cai, o preço só sobe das casas. Nós pagamos na nossa R$570, tá certo que a Ana gastou um pouquinho, mas se for vender hoje já ganha em cima, né, Poli? Entrou essa semana no condomínio de vocês uma casa de 3 quartos, a sua tem 5 quartos e 5 banheiros, né? 4 banheiros. É, é. 5 quartos e 4 banheiros. Entrou uma casa no condomínio de vocês de 3 quartos, 2 banheiros, 100 piscinas por R$550. Olha aí pra vocês verem, então nós já ganhou dinheiro na nossa, então... Pois é. O que eu sempre digo. Vocês pagaram R$570, mas a casa de vocês tem 2 quartos, 3 quartos a mais, não, tem 5, tem 2 quartos a mais, 2 banheiros a mais, tem uma piscina, que é caro colocar piscina. Só piscina, olha que coisa linda. Só piscina, uns R$60 mil. Então, galera, se quiser comprar apartamentinho barato, tem. Começa a partir do quê? De R$100 mil, acha bem pequenininho, não acha, Poli? R$150? Aqui em Orlando, agora eu tô... É, partir de R$150, R$180, R$6. Então, aqui esse apartamentinho com 2 quartos, basiquinho, se procurar muito, acha por R$100, R$120 mil dólares, galera. Olha que linda essa casa. E usa o financiamento seu do Brasil, se tiver o crédito bom, pra comprar... Usa o imposto de renda do Brasil, o crédito do Brasil, a sua renda, né, aí do Brasil. Isso. Então, o Brunão vai deixar a informação da Poli aqui, ó. Quem quiser comprar casa, entra em contato com ela. Pode entrar em contato comigo. Olha que paraíso, moçada. Olha o paraíso aqui, ó. Olha aí, tem casa humilde também, aquela amarelinha, bem casa bem humilde ali, ó. Olha aí. Tá no meio das mansões. Só o terreno dela ali, bateu a nota, porque se derrubar e fazer uma mansão... Olha essa daqui, galera. O tamanho do palácio. Tá ali, tem um portão pra entrar lá pro fundo, ó. Aqui na frente não tem nada não, ó. Aberta. Essas casas aí tudo tem alarme e tudo, mas ninguém vem, não passa nem vendedor batendo na porta. Aqui não tem aquele povão andando a rua de apenóia. Tudo tranquilo. Detalhe, eu sempre falo pra vocês, tá vendo a placa de stop aqui? A Poli vai fazer o... Mesmo não tá vindo o carro, ia dos quatro lados, ó. Dá pra ver. É stop dos carros, vamos ver se vai chegar mais carro. Aí é por vez, cada um respeita a sua vez, ó. Cada um respeita a sua vez e mesmo se não tem ninguém... Olha lá, agora a vez da Poli. Quer ver? É que ela não vai enquanto a Poli não ir. Ó, agora a Poli vai. Depois aí vai o branquinho. Todo mundo respeita a sua vez aí. Olha o tamanho desse loco. Só mansão, galera. A Poli já tá falando do outro lado. Tô mostrando essa. Olha a florzinha lá na porta da casa, linda. Vou tomar um sorvetinho com as meninas, olha que legal. Isso aqui tudo é as pazinhas. Olha aqui que confecção, é as pazinhas de você tomar sorvete. Amei a decoração. Tem café na sorveteria. Eu peguei de maracujá. Qual foi o seu? O meu, gente, é uva passas ao rum. Vocês vão achar estranho não, né? Mas é uma delícia. Cada um tem um gosto. Eu gosto de azedinho. Isso aqui tá bem azedinho, maracujá. O meu pai é muito azedo. Mas eu amei. Eu amei que é maracujá. É tipo maracujá mesmo. O seu é qual, Poli? Eu peguei de... Esse aqui é baunilha com tela, ó. Ufa, a flor tá bonita, ó. Lembrando que a gente tá enrolando aqui pra dar a hora do meu médico à tarde. Que são três da tarde, o médico. E aí a gente ficou dando um giro pela cidade. Uau! Olha o chip que eu encontrei aqui, o Hummer. Coisa mais linda do mundo, galera. Olha, aqui é acessível ao bolso. Um usadão aí. Lindo assim, mas mais usadão. Você vai encontrar por 12 mil dólares, 10 mil dólares, 15 mil dólares. Esse daqui, eu creio que vai tá mais. Uns 20 mil dólares usadão do jeito que ele tá aqui. Não sei o ano. Mas é lindo, né? E aqui é acessível. O cara é veterano da guerra, tá vendo? Quando é veterano ele tem a possibilidade de pôr na placa ali. Lindo, né? Deixa aí nos comentários se gostaram. Eu amo esse carro aqui por dentro. Ele é... Então, vidrão escuro não dá pra ver. Mas é muito doido esse carro, galera. Nossa rodona. Olha, é bruto. Olha o nome dele na frente. Hummer. Aqui o nome, ó. Nos Estados Unidos, na Florida, não precisa de placa na frente. Cheguei no médico, onde eu vou fazer o exame do meu narina. E tem que fazer o... Fazer a entrada por aqui. Eles dão... Eles dão o laptop pra nós, né? A gente vai colocar todas as suas informações da sua vida inteira aqui, tipo... Todos. Se você já fez cirurgia, mas tem que assinar aqui as coisas. Ah, eu vou assinar? Deixa eu assinar aqui. O dedo assim, ó. A menina que tava é a secretária do médico. Agora o médico vai vir. Especialista. Enfermeira. Especialista. O que eu quero mostrar pra vocês? Olha aqui. A mesinha, Polo. Você viu? É na parede. Não tem pé. Sabe o que eu vi que é o bom? Pensei na faxineira. É bom pra limpar, né, Polo? Pois é. Não tem nada embaixo, olha. Tem pouca coisa pra tirar a porta. Gente, muito prático. Olha o banquinho, roda ali. Amei essa aí, ó. Aqui é a salinha que nós estamos. Tem o ar-condicionado aí. Tchau. O cara bonito ali. É o Guerreiro Gladiador. Gente, o pai já vai aproveitar e fazer um teste. Um teste de ouvir, de audição. Nossa, que silêncio que é aqui dentro. O dia inteiro no médico, galera. Agora 5 horas da tarde, ó. 5 e 10. Agora eu tô... Ó, vou passar o caminhãozão aí, ó. Agora eu tô voltando pra casa. Deixa eu mostrar o caminhãozão pra vocês, galera. Um Kenworth. Romper no Barreiros. Ó. E tamo aqui com a outra motorista agora. Firme e forte. Minha ajudante dormiu, cansada. Minha secretária. Resumo pra vocês, galera. O meu ombro vai ter que fazer mais um outro raio-x lá que pega os nervos lá. Que não podia passar direto pra isso. É rolo de médico. Fazer exame, daí faz outro. Não deu um, vai mandando fazer outro. Então o ombro ficou pra depois. Fazer os exames. Vou dar uma viagem de 15 dias. Quando eu voltar, vou continuar a fazer mais exame. Aí eu fiz o exame, que é o mesmo médico que vê o nariz, vê o ouvido, vê garganta. Ele viu tudo pra mim. Tô com comprimido no ouvido, que é normal a gente depois de 50 ir perdendo a audição aos poucos. Então eu tô um pouquinho perdendo. Ele, até eu falei que eu trabalho com caminhão barulhento. Ele até me aconselhou pra futuramente, né? Pra vida saudável do meu ouvido, futuramente, seria bom eu trocar esse caminhão. E o meu nariz, ele mandou entrar naquela máquina. Quando eu voltar de viagem, eu vou pegar. Enquanto isso, eu vou ficar usando um spray, que é antibiótico. Que tem que mandar fazer. Na farmácia, eu mandou fazer. Hoje eu vou pegar lá. Que é pra usar por duas semanas enquanto eu venho. E aí ele vai ver se melhorou ou não. Mas mesmo assim, eu vou entrar naquela máquina que vai dentro lá pra ver. Ser tipo um raio-x do rosto aqui. Pra ver se vai precisar fazer cirurgia. Ressonância que fala. Ressonância. E eu só de passageiro aqui, ó. Só de passageiro, gente. Mas, ó, o Paulo é teimoso, gente. Ele não gosta de ir no médico. Não, mas fui. É o guerreiro gladiador. Faz um gruto aí, ó. Ela tá passando todo mundo, ó. Esse é local. Não tem cama o caminhão, tá vendo? Todinha em casa aí, ó. Tem serviço local também. Só que ganha menos. Mas tá todinha em casa, né? Essa aqui é a Tunipark. É uma rodovia pedagiada. Só que, ó, como vocês veem aí, é quatro faixas que vai, quatro que vem. Não dá trânsito aqui. Não tem trânsito, não. Muito difícil pegar uma coisa de trânsito. Olha aí, ó. Galera, todo mundo me perguntando nos comentários. Deixa nos comentários aí que eu vou lendo. E vou resolvendo as dúvidas de vocês aí. Vou respondendo, tá? Querendo saber a despesa dos Estados Unidos aqui de casa. Despesa de água, luz. Gás, o que paga, o telefone, tudo. Então eu vou fazer rapidinho. Minha esposa e a minha filha tá fazendo ali o fechamento da semana, do mês. E daí eu já aproveitei pra fazer uma chamadinha com vocês, tá bom? Vamos ver. Vamos lá, galera. Vou entrevistar agora a minha esposa e a minha filha aí. E elas vão falar que a Poli tem a casa dela. Claro, mora separada com o marido dela. Então vamos fazer uma média aí de quanto mais gasta. Vai lá, Ana. Nós aqui em casa, na nossa casa, nós não pode... Nós tem a placa solar em cima, que não são muito, são... Vai lá, fala você. Gente... Enquanto isso eu vou entrando aqui no aplicativo. É, a luz aqui costuma ser mais barata do que nos outros lugares que a gente já morou, porque aqui tem placa solar. Então a maioria da energia que a gente gasta é descontada na placa solar. Então a conta vem mais barata. Vem entre 120 aqui nessa casa e 150. Tem meses que vem 130, 135, 120. Mas lembrando que a gente tem piscina. O ar condicionado é 24 horas. E nós já tem seis placas, fala. Se tivesse mais, zerava no caso. Zerava. E a gente já comprou a casa com as placas quitadas. As placas que... Tem muita gente que financia as placas. Aí você compra a casa, você compra o financiamento da placa também. Mas aqui no caso não. Já tá quitada a placa, não pagam nada por ela. Já tá lá. Então, vai lá. Da energia, 120, 120. 120 a 150. Lembrando que tem máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa, secar roupa. Todas essas coisas a gente usa à vontade. E piscina, motor de piscina e tudo mais. De água, eu peguei aqui o talão desse mês. Mas geralmente é esse valor mesmo. Entre 80, 70, 80 e 90. Varia do tanto de água que a gente usa. Eu vou só tampar o nosso ingresso, mas pode ver que não é. Olha o nome do Paulo ali, ó. Paulo Sérgio de Souza. E olha aqui o valor, gente, ó. Esse mês, isso. Pode ver aqui, ó. Olha esse mês, ó. 8 do 6 eu vou ter que pagar. Já nem venceu ainda, porque aqui é ao contrário. Então, não é 6 do 8, é 8 do 6 de 2022, 85. Lembrando que tem máquina de lavar louça e as máquinas de lavar roupa. E não economiza água, não, pra vir esse valor. Sim, lá, tudo. Então, não é caro. Daí, tem outros gastos, né, gente? Fala o nosso telefone. Quanto que é o nosso plano mensal do telefone celular no Asana? E pega ilimitado, né? Não é igual, por exemplo, no Brasil, quando eu tinha celular, era limitado. Eu tinha... Acabava o plano no meio do mês, essas coisas. 10 gigas por mês. Isso. Por exemplo, o pai não usa menos de 50 gigas por mês. É o dia inteiro, 24 horas, usando o telefone no caminhão. Exatamente. Então, não tem limite. Você pode usar o tanto que você quiser. Tá, agora fala o valor, você falou? E você pode, é, mais ou menos 20, não, mais ou menos 30 dólares por celular. Por pessoa, então. 30 dólares por mês, por você usar dia e noite, vendo vídeo no YouTube. Então, vocês, por exemplo, com taxa, tudo dá 100 dólares, 100, pouquinho. Que a gente tem um plano familiar. Isso, vocês três. É. Então, já falou a água, já falou a luz, o telefone, o que falta? O gás, não, o gás não... O gás não tem... O gás não tem a internet, que eu acho que é mais ou menos 70. É, porque eu tô tentando entrar aqui... Então, a nossa casa, na verdade, as casas antigas têm gás, a nossa não tem gás, né, Poli? Não. Porque o que... Todas as torneiras da casa, todas as torneiras da casa têm água fria e água quente. Então, nós usamos tudo a água quente, é na elétrica. Mas caiu, gente, por isso que a gente tá aqui, né? Eu tô tentando pôr aqui nos aplicativos... Pra mostrar pra vocês, mas o Wi-Fi estão trocando o negócio aqui, ó, lá, tá zoado. Essa aqui é a conta de energia, Duke Energy. O mês de maio ainda não chegou, o do mês de junho. Por isso que eu tô mostrando do mês de maio. E eu não vou clicar porque aparece o nosso endereço. Mas, ó, 30 dias de uso, veio 134 dólares. De energia elétrica. De energia. Usando máquina de lavar a roupa, máquina de secar, tudo, 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 tudo. Ah, gente, eu esqueci de falar que no da água, que eu falei que é mais ou menos 80, 20 é do lixo. Da taxa do lixo. Ah, tem a taxa do lixo também. Tem a taxa do lixo. Tem cruzo no da água. Tem cruzo no da água. Isso aqui é a água, esse aqui é o esgoto, sewer, esse aqui é o lixo, aí esse aqui que tá escrito? Reclaim water, isso aqui eu acho que é o sprinkler, que que tá escrito. Que é o negócio de molhar as gramas, galera. Sewer water utility e taxa do lixo. Olha, só pra vocês verem bem de pertinho, a água mesmo a gente gastou 13 dólares. O mais caro foi o esgoto e o lixo, que é 19. Viu, galera? O lixo passa todo dia ele pegando reciclável e o outro, né? Duas aí na semana no outro dia. Nossa, tem esse dólar de água aqui no Rio de Janeiro. Gente, 13... Muito barato, né? 13 bilhões de água. Olha essa piscina. Em Campo Grande, eu lembro que nós pagamos uma vez 250 reais de água. Não sei se vocês lembram da nossa casa. E de luz, uma vez... Naquela época. E de luz, uma vez eu usei a máquina de lava-louça que a gente tinha, mas eu não usava porque vinha muito... Nós levamos dos Estados Unidos pra lá e não usava porque a energia era cara. É, de 500 que eu gastava por mês foi pra 700. Aí. Aí nunca mais usamos. Aí eu nunca mais... Poli, então simplificando, eu vou pegar o exemplo da Poli, Ana. Porque a Poli é um casalzinho, tipo um casal de recém-chegada. O apartamento dela não é de rico, nem de... É uma classe média, né, Poli? É. Quanto que você gasta contando toda a tua despesa no mês lá de água, luz, telefone? Tudo assim a despesa e o aluguel? Pode falar quanto que é mais ou menos. Não, primeiro fala o preço do aluguel que você paga. Dois mil e duzentos de aluguel, mas tem lugares que é mais barato é porque eu moro aqui em Winter Garden, aqui é um pouco mais caro e eu moro dois minutos do Walmart, do Publix, de tudo. Então eu não sei. E a sua casa tem três quartos? E dois banheiros. Três banheiros, né? Duas salas. Em cima e um embaixo. É, tem três banheiros a casa dela e três quartos, a casa boa, cabe dois carros na garagem. Ou seja, você consegue morar mais barato por uns mil e quinhentos. Consegue, consegue. Então, tem três quartos, três banheiros, tem duas salas, sala de jantar, garagem pra dois carros, tem driveway e tem ainda um quintal lá fora privado. Então ela é bem, assim, uma casa bem grande, né? Aham. E eu pago dois duzentos de luz, eu pago a mesma coisa que vocês, porque vocês têm o desconto da placa. Então minha casa é menor, mas é mais ou menos esse. Isso. A água eu gasto um pouquinho menos, eu gasto cinquenta, sessenta, depende, porque é só eu lendo, né? Tomando banho. A tua internet é inclusa? A minha internet é incluída no aluguel. No aluguel. No aluguel. Ela não paga jardineiro, porque a minha casa não paga jardineiro, eles incluem tudo, eles lavam janela, tira teia de aranha toda semana da minha casa. Ah, gente, por falar nisso, eu pago de jardineiro pra cortar grama uma vez por semana, eu pago por mês. Esqueci de falar isso. Oitenta e o piscineiro também. Oitenta. Mas eu que não tenho jardineiro de piscina. Por mês, né, Ana? Por mês. Por mês, por mês. Mas eles vêm toda semana. Ah, é assim. Mas eu não pago nada disso, porque a minha casa é... A vantagem da Poli é que ela mora num, vamos dizer, tom house, que o dono da casa pega, paga e passa o aluguel pra ela, limpa daí. É, mas ele paga o condomínio, eu não pago o condomínio. Ele que paga o condomínio e já tá incluído. Jardim. Isso. A limpeza da calçada da frente, eles limpam as calçadas na pressão pra tirar as sujeiras. É, tudo limpo, tudo organizado, em graminha, paradinha, tudo. É, esses meus gastos. De casa, é isso. A internet tá incluída e o telefone paga a mesma coisa que vocês, 40... É, o seguro do carro por mês, o carro barro vai dar o quê? É, os dois juntos dão menos de 200, dá 160. Olha aí, por mês, galera, o seguro total dos dois é até um Mustang e tem o outro carro do Leandro, que é um pouquinho mais inferior, mas os dois por mês não dá nem 200 dólares. Isso, e seguro de saúde também é menos de 200. É, tem o seguro de saúde, menos de 200 por mês, um seguro bom que cobre... O médico que eu fui hoje, que vocês vão ver nesse vídeo, o meu, um do meu ombro eu paguei 20 dólares só e no do outro 50, né, Poli? 60, acho que foi. É, porque o do ombro é clínico geral e o outro que você foi especialista de nariz. É, então só paga uma taxinha lá, mas o meu seguro cobre. Nariz, ouvido e garganta, ele é especialista. Aí paga só uma taxa, que é só uma taxinha mesmo, de 60 dólares. Isso. Se não fosse pagar, ia ser mais de 400. Aí, tá vendo? Beleza, então. Poli, vai pra casa. Falou. Tá, gente, tô indo. Fui. Galera, foi esse o videozinho de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixa o joinha no canal. Vamos achar, vamos... Tô louco pra ir pra estrada, galera. Mas eu tava fazendo meus exames aí de saúde, que é o mais importante, né? E o caminhãozinho tá paradinho, quietinho, não tá gastando diesel, o diesel tá caro. Mas eu tava doido pra pegar a estrada, já tô com a carga agendada, já faz dois ou três dias que a minha nora pegou. E foi pra mim carregar, então já vou carregar o cargueiro. Tô indo pra New Jersey, uma viagem top na prancha. A prancha não caiu muito preço. Tá bom ainda. E vai voltar os vídeos de caminhão agora aí, ó, com tudo pra vocês. Beleza? Já passamos 500 mil seguidores. Muito obrigado aí, meus seguidores. Ó, vai ter o sorteio, hein? Fica de olho aí que vai ter o sorteio no Instagram. Brunão, deixa a propagandinha. O Brunão não apareceu nesse vídeo, velho? Pai, acorda, pai. Pai, acorda. Pai. Fala. Pai, acorda, você tem que acreditar, pai. Ai, tá bom. Ai, tá bom. Deixa a propagandinha do sorteio aí. Vai ter vários prêmios aí pra quem seguir lá no Instagram lá, seguir as regrinhas, tá? Fui! Pai. 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 Legenda por Sônia Ruberti